A gente queria, primeiro que tudo, agradecer a companhia Hendrix e seu mentor, Fernando Alde. Palmas pra ele que criou esse curso. E a gente queria saber se você gosta de rock and roll. Então... E a gente queria saber se você gosta de rock e rock. E a gente queria saber se você gosta de rock. Eu acho que você gosta de rock, tá? É aí, eu acho que você gosta de rock. É aí! Música 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 Música